Quem é que vai vencer? Loquinho! Tô passando! Passei! Vem! Mais rápido! Eu tô na frente, eu tô na frente! Vou dar sabotagem! Vou ganhar! Um, dois, três! Ganhei! Nada é sabotagem! Nath, você fez bobagem! Ô, Max Terzinho! Olha, eu acho que trocou de lado! Olha o escorregador colorido! Eu escolho a cor vermelha! E eu perdi! A Niki escolheu a amarela! A Nath ficou assim! Eu não sei nada! Nath, pega um escorregador colorido pra você, tá bom, Nath? Tá bom? Ah, não vale! Eu quero ir com alguém! Não, Nath! Ah, Nath, vai ser assim! Você tá indo num carrinho só seu! Só seu! Ah, mas isso é triste! Eu queria ir com alguém! Ai, tá bom! É a gente saindo numa escada gigante e colorida! Vocês estão vendo? Eu acho que não é uma escada! É uma roda que vai de cabeça pra baixo! Agora vamos dar um pulo! E vamos sobrevoar o mundo! Ah, bateu! Uuuuui! De novo! Uuuuui! Mais rápido! Não tem como acelerar não, Amandinha! Porque não tem motor de Ferrari! Ah, não! Não, não tem motor de Ferrari, Amandinha! Porque Ferrari corre muito e aqui não é Ferrari! Se fosse Ferrari, teria roda de Ferrari! Não tem! E esse carrinho é ruim! Não é ruim não! É bom! Ele faz... Uuuuui! Uuuuui! Vocês estão vendo o tantão que o carrinho colorido anda? Aham! E ele vai no colorido grandão! Aê! No colorido grandão! Eu vou dar um pulinho! Ai! Ai! Me espera! Eu sem querer pulei! Por que pulei? Eu vou usar uma sabotagem! Ai, Lucky! Tchau, Lucky! Eu vou usar uma sabotagem! Que eu vou fazer uma pessoa perder! Eu vou fazer uma pessoa perder! Ih! Não! Eu nem tava no carrinho! Agora eu vou fazer uma outra pessoa perder também, gente! Olha só! É, não! Quem será? Quem tá assistindo o vídeo sabe quem que eu vou fazer perder! Quem tá assistindo o vídeo sabe! Não pode sabotar! Agora falta a Nick! Não! Agora eu vou fazer com a última pessoa! Vou fazer uma sabotagem também! Oh, não! A Nath fez uma sabotagem comigo e eu perdi! É! Bem feito! E não consegui chegar no final! Bem feito! Prato feito! Prato feito! Bem feito! Prato feito, Nath! Prato feito! Exatamente! Tá bom! Teve o que mereceu! Agora eu quero chegar no final pra ver o que que tem no final do jogo do colorido, do carro colorido! Tá bom? Tá bom? Tá bom! Tá bom! Agora eu fui sozinho! Ai, Nick, você veio ser minha amiga? Você veio ser minha amiga? Oi? Sim, sim! Amandinha, será que tem como a gente fazer uma transferência? Eu pular pro seu carro e você pular pro meu? Não! 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 Tem que fazer isso também! Vamos fazer, Nick, transferência pro carro? Vamos! 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 O carro tem que ficar perto um do outro pra fazer a transferência! Tem que fazer isso também não tem que ficar naquelas... É! Tem que fazer o... Vamos esperar fazer o... Ui! Agora, vamos esperar o carro ficar devagarinho pra gente poder fazer a transferência! Isso! Você souber pra gente? Na transferência, eu vou pular em um carro e no outro! Amandinha, tenta fazer transferência pro meu carro quando ficar reto! Vem, Amandinha, vem! Faz a transferência! Ainda! Ainda não! Ui! Vai, Amandinha! Quase! Conseguiu não, Amandinha? Você tá fora! Ela conseguiu! Eu tô no carrinho assim! Você tá no meu carrinho, Amandinha? Eu tô! Eu tô aqui! Oi, gente, pra mim a Amandinha não tá aparecendo! Vai! Olha, eu acho que a gente passou... Nath, eu vou fazer transferência pro seu carrinho, tá bom? Calma! Olha aqui! Vamos fazer transferência bem aqui, nesse lugar! Isso! Vai, vai, vai! Calma! Pera, Nath, eu quero fazer uma transferência pro seu carro, tá bom? Tá bom? Vai, Alex! Mas você está na minha frente! É! Não tem como! Espera um pouquinho... Vou fazer transferência! Vai! Transferência! Vai, vai! Ah, eu não consegui! Olha o que eu tô fazendo! Vou fazer uma sabotagem agora com a pessoa que eu não fiz! Não vai fazer nada! Só uma pessoa não ganhou a sabotagem, agora eu vou fazer! Sabe quem foi? A gente ganhou o presente da sabotagem! E eu não cheguei! Ninguém vai chegar! Ninguém! Ah! Ninguém! Tem que chegar juntinho! Tem que chegar junto! Não! E não é pra fazer sabotagem comigo, tá bom? Não é pra fazer! Ah não! Vamos lá, Alex! Por que a gente não tem que fazer sabotagem em você? Pronto! Fiz bobagem, bobagem, botagem! Botagem? Eu fiz sabotagem! Não, sabotagem! Você fez bobagem, bobagem! Não! Sabotagem! Bobagem! Fez bobagem! Botagem! Sabotagem! Isso é bobagem! Botagem! 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 Botagem de bobo na casca do ovo! Não! Vamos apostar a corrida! Vamos apostar a corrida, tá bom! Dois de dois! Três de dois! Meninas versus meninos! Versus lacanzinho! É! Amandinha, fica lá no das meninas! Tá bom! Vai, tem que preparar! Um, dois, três e... E... Já! Já! Senta! Eu sentei depois! Vamos ver quem vai chegar primeiro! Quem será, hein? E eu quero chegar no final do escorregador colorido pra ver o que que tem no final! Vamos, vamos, vamos! Vamos agora, vamos! Vamos! E vai ser eu que vou ganhar! Não vai não! Você tá ganhando! Porque o meu carro tá mais leve! O carro de vocês tem três pessoas! Então eu acho que tá muito pesado! Nath, você não sabe que quem chega por último chega melhor e ganha melhor, maior? Não, não! É! Porque quem tá perdendo ganha e quem tá ganhando perde! É, é, perde, perde! Só pra gente passar muito longe! Eu vou passar! Eu vou ganhar! O carro devagar, sempre, sempre, chegar na frente e eu e tá perdendo! O carro colorido, o Loquinho vai ganhar! Quem é que vai ganhar? Loquinho! Quem é que vai vencer? Loquinho! Passei! Vem! Mais rápido! Eu falei que quem vai perder vai ganhar! Não, 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 não! É porque quem ri por último ri melhor e quem ri melhor ri mais por último fica mais perdido! Gente, que eu vou tirar o mais rápido agora! Agora, olha! Agora eu vou passar! Olha, gente! Elas estão lá atrás! Todo mundo viu! Não, não, não falei! Agora o carro está indo na frente! E eu vou ganhar! Então, vamos pra perder! Pá, 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 pá! Eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Porque o meu carro tá mais leve e eu vou ganhar! Então, beleza! Alguém... Olha aí, Clamandinha! Você tem que sair do carro pra ficar mais leve! E aí! Olha, agora eu vou fazer uma minhoca! Ai, está chegando! A gente vai dançar! Vocês estão lá atrás! Olha só! Elas estão muito atrás! Elas acham que vão conseguir me passar! Eu acho que eu já ganhei! E elas não vão conseguir! Você tá cantando vitória antes da hora! Olha, eu acho que trocou de lado! E agora eu vou chegar no final! Ah, não! Elas estão passando! Não! Não, não, para! Vai! Vai! Para! Não! 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 Vai! O que que aconteceu? O que que tá acontecendo? O que que aconteceu? O que que o carro parou? Eu vou a pé! Vai ganhar quem a pé? Ui! Ah, não! Nada de a pé! Isso não valeu! Se a pé eu vou ganhar! Não, Nicky, para de vir a pé! Nicky, para! Eu volto aqui! Você também foi a pé! Volta essa vantagem! Eu tô na frente! Eu tô na frente! Volta essa vantagem! Vou ganhar! Um, dois, três! Ganhei! Nadie, você fez bobagem! Nadie, você fez bobagem! Não fiz não! Foi você! A Nadie fez bobagem! Sabotagem e bobagem! Você que está mandando! Nadie, você sabotou! Você trapaceou! Você está mandando! Tá bom! Tá bom! Trapaceiro! Você é trapaceiro! Você é trapaceiro! 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 Não! Agora eu vou ganhar porque eu saí primeiro! Não, 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 não! Pera aí! Não! Eu saí primeiro, vou ganhar! Vocês ficaram com raiva porque eu ganhei! E vocês fizeram bobagem! Sabotagem! Até porque eu sabotei você! Mas você sabotou porque você perdeu! Eu ia ganhar! E só sabota quem perde! Mas você estava trapaceando e sabotei! Eu nunca sabotei ninguém! Eu nunca sabotei ninguém! Nunca não! Mas você está trapaceiro! Vocês me sabotaram! Sabotando! Sabotando! É pra ir com o carro! Não ir andando, Lark! Vocês me sabotaram e eu fiquei bravo! Amandinha, cadê você? Eu perdia! A Amandinha perdeu, viu? A Amandinha perdeu! Foi o Lark! Sabotou! Não foi! Eu não sabotei! Sabotei não, Amandinha! O Lark sabotei sim! Não sabotei não! Lark! Sabotei! Por que você está trapaceiro? Não! Não sabotei ninguém não! Sabotei sim! Me sabotei! Eu não sabotei não! Eu estou sozinha! Cadê todo mundo? Eu não sabotei não! E Lark! Lark! Você não pode me sabotar! Eu estou na frente! Tá bom, Nath! Eu não vou te sabotar, tá bom? Lark! Gente, eu acho que quem te sabotou, Nath, foi outra pessoa! Porque eu não sabotei! Que me feira! Ai, me sabotou também! Perfeito! Eu acho que no final ninguém ganhou! Todo mundo foi o perdedor! Super! E aí E aí E aí